Aí vai mexer e acaba achando um lugar que se jogou e nós que secou de jeito aqui. Fiquei sabendo que foi uma magoa que se secar tinha uns carros lá. Opa! Bom! Cadê a água, moço? Tá difícil, não tá? Nós achamos que o cavalo seu ali tava atolado e depois ele saiu dentro do lamaceto. Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês. Pra quem não me conhece chegando agora, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente tá aqui, né? Num local diferente. Olha que local bacana. Porém, pra quem não sabe, vocês viram o título aí, né? Óbvio que agora você sabe. Mas isso daqui, antigamente era cheio de água. Até lá na frente. Aqui na onde que a gente tá, na verdade era água, né, Tô? Era água. Isso aqui tudo é até uma árvore ali dentro. Um tronco, na realidade. Aquilo ali, quantos e quantos anos, talvez, que nem ninguém via aquele tronco, né? Porque isso aí era dentro da onde que tinha bastante água. Olha só. Né? Tem uns cavalinhos aí e tal. Tem uma pocinha de água ali. E lá na frente tá daquela situação. Então eu vou mostrar pra vocês agora imagens aéreas aqui da barragem de Francisco Sá, norte de Minas, pra vocês verem a situação. E aí, pensa comigo. Tá na hora de ter um alerta, uma conscientização pra poder economizar água ou não? Confere aí. E aí, pensa comigo. 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 lá dentro o lasqueira cratera aí que nessa estradinha a estrada tá lá em cima né aí vem essa estradinha, dá pra ver lá embaixo da hora da hora aqui a gente vai conseguir ver também um pouco mais perto ali ó, poluindo uou caramba que nós saímos praticamente lá dentro da barragem cadê a água tá pouca né tá pouca tá muito pouca descer de moto aqui só ver o capote até de pé eu acho que acho que dá pra descer, de pé dá pra descer quer que ela não é uma pedra ou uma bomba é uma parece uma pedra é uma pedra ou é um tronco mas eu acho que é uma pedra viu quer tentar descer tona eu acho que lá na frente só tem um raso de estrada lá ali né é ah, deve ser essa outra essa que nós passou aqui tona vamos tentar descer lá embaixo vamos tentar descer lá embaixo vamos lá tira esse capacete aqui que tá esse capacete aqui que tá cozinhando meu cérebro colocar meu chapéuzinho aqui seu madruga tomar cuidado aqui com os buracos olha lá descer a situação aí chegou no pedaço o moleque caiu no barranco caiu no barranco? caiu no barranco? caiu no barranco? ui, deve ser deve que foi aqui não deve que foi nesses barrancos aí não foi não olha tono entrar entra só não sei se volta no fundo da moto aqui não você é doido daqui a pouco eu ia fazer trilha com a moto achar uma trilhazinha aqui eu tô andando aqui eu tô deslizando de ladinho cuidado aí tono eu acho que não desce também não tono para ela no cantinho ainda não pode ir pode ir que eu tô aqui na frente essa moto desce de uma vez me atropela aqui ô tono vambora pegar aqui né aqui nós ainda estamos em cima do barranco vamos desse lado aqui que está mais limpo ainda moço fazendo a trilha fazendo a trilha tono é que passa bastante gente viu que o o lugar de pisar está limpinho o trieiro muita gente está vindo né olha o homem aqui de noite deve dar medo viu olha tomar cuidado é com as cobras aqui também né é aqui mesmo saímos na barragem cuidado Toninho cuidado ô meu Deus aqui dá para separar ela aqui eu tô né é bastante gente para cá viu e soltão de lixo cara é até churrasco eu tô vendo aí aí coloca vai virar ela vai virar ela ué ué Toninho do outro jeito estava melhor uai desce aqui mais um pouquinho a roda da frente o negócio dejeitei não dejeitei se joga o peso da moto contrário tem que jogar para cá vai pronto ó era uma vez colocar meu droninho aqui vai ficar de olho não suspender não que a bateria já foi para o saco é um tronco cara se está doido aquilo ali é um tronco centenário ô Toninho cuidado você não cai aqui viu velho passa aqui na beiradinha vem opa vem vem não me chame não viu vem moço vem na manha do gato aqui Toninho dá para descer de boa moço aqui ó oita moço que doido ó um bambu aqui dá até para medir ó deve estar usando para medir né vamos ver pisar aqui é atola na hora isso aqui pode ser atoleiro tem peixe morto dentro da barragem Toninho mas por que o peixe está morto dentro da barragem? o que que tem peixe morto dentro da barragem? o que que tem peixe morto dentro da barragem? será que está faltando oxigênio na água? moço o que tem mais peixe morto aí Zé? uuuh e foi um bicho que comeu hã tem outra tem outra olha mais outra olha mais outra aqui ó opa aquela ali não está 100% morta não Toninho uuuh ainda está vivo eu peguei no rabo dele e ele mexeu olha aqui só que está afundando olha lá peguei no rabo dele e está indo embora mas está batendo as botas hein não entendi por que que o peixe está dentro da água e está morrendo esse aqui está faltando um pedaço acho que foi um bicho que comeu ele uuuh uuuh até ele está nadando de cabeça para baixo deixa eu ver se ele está aí machucado está machucado não olha aí o tamanho grandão vai moço nada ele está boiando de barriga para cima Toninho olha outro morto lá na frente Toninho mais outro lá ó uuuh uuuh será que tem algum bicho aí dentro da água que está comendo os peixes? uuuh tem um aqui que está faltando um pedaço nele aquele ali está morrendo vai descer reto tinha que você descer para ali um pouco cuidado aí mano é degrau vai aí Toninho ó um dois esse aqui está morto aquela ali está com com a barriga meio meio que meio que aberta e esse aí está morrendo uuuh cai não moço cuidado aí Toninho veio até nós ó a gente está espagassado opa olha a barriga como é que está e aí ei e aí e aí está morto está vivo e está joga aí para lá talvez aqui não tenha oxigênio que está cheio eu monta aqui na frente você viu não é onde aí é peixe e é peixe cara ô Toninho cuidado aí velho cuidado aí que esse negócio quer ser fundo tá ligado? tem mais peixe ali é que aqui talvez é assim mas é, pô pois é pois é, cuidado é porque que é atoleiro, entendeu? é você tá vendo o pessoal quando chega aqui perto eles usam pau, tá vendo? vai escorar nos pau olha o tanto de peixe morto gente, será o que que é isso, hein? comenta aí por que que os peixes tá morrendo dentro da barragem? ó alguém sabe explicar o que pode tá acontecendo? então, ó, nesse aqui tá faltando pedaço também, hein? tá, esse aqui foi comido ó lá, ó tá vendo? ah, talvez é os peixão grão tá comendo os pequenos, não é não? pode ser, mas é, mas aquele outro lá tava morrendo sem ser comido ó ó eu joguei lá, ó boiando boiou? boiou ah, não tem jeito, não? oxigenação é perigoso, né? esse aqui, pô baixou pra ele nos ia pra cá não tava desse tanto, não? não ia, pô eu não rasto, pô, dá ah, é, tá úmido ainda, né? é eu tô pisando eu tô pisando na pegada de um que veio aqui já, moço bora daqui a pouco fizeram escadinha aqui fizeram escadinha aqui, ó ué tantão de pau esse ué, tem um patão ali eixi, nossa tomar cuidado pra não cair que esse trem aqui tá esse aqui tá perigoso é igual o Ana fala perigo opa então, pessoal tão aqui na beirada da barragem oi perigo perigo vou sair fora desse trem logo aqui porque eu tô pisando justamente na onde que alguém pisou e a pessoa escorregou mas no ele escorregar fez um buraco aí ficou certinho pra encaixar meu pé estranho, hein? tanto de peixe morto, cara e o que não tá morto, tá morrendo estranho demais agora é isso vamos pegar o trecho e vambora lembrando tudo isso aqui que vocês estão vendo atrás até lá na quesmato era água agora tem essa água aqui e vai só ter ali acabou e na frente tem mais dois pocinhos ali já é a frente ali já é a frente ali já é a frente da barragem olha lá a sede que nós filmamos aquele dia cadê a sede? meu Deus do céu dá medo agora bora voltar, hein? olha lá a estrada o ueco pô, vem que suja os trem tudo aqui misericórdia olha nome fazer um um vídeo aqui de noite dá até medo e chamê ah, tô não esqueci de ser bora, meus ah, é então, gente, é isso fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau